Para o crumble de maçã, começamos por desfascar e cortar 3 maçãs ranetas em cubos. Na frigideira, derretemos 2 cubos de manteiga com 1 meia colher de sopa de açúcar mascavado escuro. Adicionamos a maçã, 2 paus de canela e salteamos durante cerca de 5 minutos. Depois juntamos vinho do porto e deixamos reduzir. A seguir, retiramos a canela, dividimos a maçã pelas taças e pomos 6 framboesas frescas em cada taça. Para o crumble, na picadora, juntamos 85 gramas de manteiga gelada com 4 colheres de sopa de farinha, 85 gramas de açúcar mascavado escuro, 50 gramas de aveia, 25 gramas de nozes, 1 meia colher de chá de sal e 1 meia colher de chá de canela. Envolvemos bem, sem triturar demasiado. Pomos o crumble por cima da fruta e levamos ao forno cerca de 15 minutos a 180 graus. A seguir, retiramos do forno e servimos congelado de baunilha. And it's done!